Mas como é que a qualidade, ela destoa tanto de uma coisa para outra? Esse é o Laboratório de Skins, o primeiro canal sommelier de skins do LoL e do Idrift. No caso, só do LoL, só que ele fez do Idrift também lá, React Skins Arcanes e Idrift, extra saia sabugueiro. E melhor, por que que o Jace do Idrift ficou melhor do que do Leaf of Legends, um lado a lado do outro? Ha! Quero assistir o React desse vídeo e, na verdade, eu quero mostrar esse canal pra vocês. Se vocês gostam de assistir skin, Laboratório de Skins, ele vai estar aí na descrição pra vocês poderem estar entrando e curtindo aí os vídeos do cara. Vamos assistir juntos, vamos dar a nossa opinião também. Não sou um sommelier de skins, na verdade, a galera não gosta muito das minhas opiniões sobre skins. E se você discorda de mim, comenta aí. Vamos ver se eu vou discordar do sommelier. O cara é bom, hein? Vamos embora. De tudo o que chegou pro Idrift de Arkane, tá certo? Não olhei nada ainda, não vi, mas vamos olhar agora. Agora não deixe de me seguir, curtir e ajudar o canal sendo membro, beleza? Fechou. Vamos começar rapidinho. E eu não curti, curti? Aqui é sem enrolação. Já vou curtir agora. A gente vai pro Eco Fogolume. Curti, agora eu curti. Ó, me falaram que esse emblema dele aqui é a mesma cor e negócio do Banco Next, cara. Eu ouvi no comentário. Ha! Ha! Ai, vai dar processo. O, o, peraí. Peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Se inscreve aí no canal, vai. Para de membros aí também e tem nosso Telegram. Cola lá. Deixa eu ver o que eu fiz, né? Caraca, o cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Já lembrou do Chromacast pra comparar, ó. Mas não é igual, não. É parecido. Não é igual, né, não? Eles reaproveitavam, foi. Enfim. É... O Eco tá com a cara meio estranha. Não sei. Mas essa skin a gente já tem no LOLzinho de... Tá, vou deixar a minha opinião sobre essa skin. Skin de 750. Não é tão... Nota 6. Não é tão boa, não é tão ruim. PC. Eu gosto bastante. Gosto do visual bem... É bem zaunita mesmo. Dá pra perceber essa característica dele aqui. O verde também tá muito bom. Ih, a mão dele é meio esquisitona. Agora que eu vi. Olha lá a mão dele. E isso, vamos lá em game. Recall. Recall. Agora eu queria que ele ficasse o tempo todo com a máscara. No computador ele fica com a máscara? Boa pergunta. Eu sou completamente apaixonado pelo Eco. Então... O efeito em verde tá bem condizente, como eu falei com o Zao. Vamos lá em seguida. E tem uma mistura aqui de tempo com a memória afetiva meio de Kintec. Por ser verde. Caralho, esse é o Belie é verde, pô. Essa atmosfera tóxica de Zao. Tá vendo até no escudo dele? Tá se refletindo na skin. Final chance de estar em qualquer lugar. Ultimate. Gostei de como é azul próximo dele e verde distante. Dá até uma ideia de passagem do tempo, sacou? Caraca, gostei de assistir o vídeo que ele tá dando uns detalhes que eu nem tinha recebido. Como se o azul claro fosse mais próximo do tempo e o verde mais distante. Vamos lá. Um outro chave. Ah, ele faz as dotações pra não errar novamente, né? Ah, Splash Art é compartilhada? Não, você não sabia, não. É isso. A gente chega na ambessa. Nossa, essa skin é horrorosa. Vestida para a guerra. Não valia nem 500 pra mim. A roupa dela de guerra. Achei horrorosa. Ele gostou da do Echo, mas não deu nota. Bom, eu acho que a Riot perdeu uma oportunidade muito grande de trazer a ambessa diplomata. Que é quando ela tem aquele adereço aqui assim, tá ligado? Eu acho que ficaria visualmente mais impactante, mais interessante. Definitivamente, essa é uma skin pouquíssimo carismática. Boa. Descartável. Isso aqui devia chegar de graça junto com a boneca, de verdade. Mas... Concordo, concordo. Vamos ver se tem alguma coisa que marca ali dentro aqui. Recall. Não me diz nada. Eu nunca vou pôr, nunca vou pôr. Diga, eu não vou pôr. Eles colocaram esses efeitos em dourado, que tá me lembrando muito as... As Crimson, como é o nome daquelas skins que tem a Nami, tem o Jarvan. Que é dado nas ranqueadas. Ah, as Golden. Ah, entendi, entendi. É, me lembrou também, na época eu até comentei. Cadê a do Jin, que chegou tem pouco tempo? Pra minha empresa, lançar isso aqui, pegar isso aqui, botar como viés de lançamento, é quero que o personagem flop. Adorei, cara, adorei. Concordando muito. Such mediocrity. É isso. Não sei se eu gostei. Ele lançou pro 725, tá? Tá cara. Efeitos... Pobres. 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 Saiu aqui, eu não vi o que a gente foi. A soul é forte. Eu vou para os meus ancestrais. É simples, mas eu gostei. A boinazinha tá incrível. A roupa tá interessante. Você vê que ela evoluiu de patente aqui. Ela tá mais vestida, ela tem umas medalhas ali. Gostei também do capuz. Não é um capuz, não. Isso é um casaco? A arma tá lembrando um pouquinho a Pulse Fire. Ela tá um pouco Pulse Fire, na verdade. Mas definitivamente o produto é bom. Recall. Uh, não tinha visto essa skin não. E é diferente, viu? Ficou bonito. O EPC, ela coloca a máscara. Olha as balinhas caindo. Gostei. Muito bom. Você vê a presença da tecnologia Hashtag. Esse azul meio chocante. É um azul elétrico. Quando você vê, tem um... Ó, tem uma animação de eletricidade. Sete e mei. Aumentei. Gostei, hein? Não tinha visto ela ainda, não. Tá em alinhamento certinho com a série. Boom. Headshot. Ela tá 900 e pouco pra cobrar. 900 ou 1.025? Não lembro. Acho que é 1.900. Tá tudo certinho aqui, velho. Não tem do que reclamar, não. Tá com visual meio hashtag... Ou meio Pulse Fire? Tá, mas... Ah, você tem que dar nota, seu melee. A gente quer sua nota da skin. E a Jinx ali, escondida ali, né, skin da... A gente chega na skin lendária do Jaycee. Ganhei! Eu ganhei ela! Eu ganhei ela! Do caralho, viu? Quem assistiu a SEB sabe o que é aquilo ali? Eu não sei, cara. Segura, eu não sei ainda. Ah, nossa, que interessante. A cabeça dele. Toda essa distorção que ele tá tendo da realidade, de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu. O rosto tá meio estranho. A cara tá meio estranha. Tá bonitão, pô. Tá faltando marca no rosto, não parece? Não tá muito liso? É, é, realmente. Ele não tá mendigão, não. É visual do caralho. E no braço esquerdo dele tem até uma corrupção ali, tá vendo? Caraca, ele pega os detalhes. Cara, é bom. A sensuaranha foi ótimo. Caralho, que lindo! Nossa! Nada do computador não é assim, não. Ou eu tô cego? Depois a gente vai ver a comparação, hein? Eu quero ver a comparação dele com a do PC. Caralho, como os efeitos estão bons. Sabe o que é que dá uma sensação de tempo? Eles conseguiram deixar o tempo palpável. É, eu tô achando que vai ser areia, mas ficou legal. Se você fosse uma névoa, uma poeira, você tem a sensação de que ali... Eu não sei se é porque eu assisti a série e eu sei o que é. É, eu não vi a série, é, exatamente. Mas tem uma sensação de passagem de tempo ali. Eu não gostei muito desse solto da pancada, não. Tem um efeito glitch também. Mas assim tá bonito. Sei lá, eu não achei essa arma tão bonita, só que... Mas deve ter alguma coisa a ver com a série, né? Que eu não manjo. Mas assim é legal. Isso aí ficou lindo. Isso aí ficou lindo. Esse efeito de distorção do tempo tá muito interessante. O combo. A martelada que ele deu no cara lá no seguidor do Vitor. Ah! Espoilou. Olha, quebra-arma toda, legal. Vamos aproveitar... Ah, a da Vai, eu já falei já. Vamos aproveitar e olhar a Zaya Sabugueiro. Aproveitar que a gente tá aqui. Eu não vi a da Vai, pô. Ah, que lindinho, Rakan. Eu gosto da linha Sabugueiro. Ah, essa primeiro... Essa pata dela é de carneiro. Lembrando um fauno. Tá massa. Essa mistura de planta com pássaro. E borboleta. É como se eles pegassem tudo o que é místico e natural e colocassem em uma skin. Deu certo. É bonitinho essa skin. Tá sendo passe, é bonitinho. Um bochechão. Baratinho. Jogar um bochechão. Tá com um bochechão mesmo. Tem um bochechão. Tem recall compartilhado no Drift? Tem, tem. Cut by a feather? Oh, dándole. Com o ataque básico, deixa o efeito como se fosse um veneno, tá vendo? As peninhas também, legal. Ele pega uns detalhes legais, né? Eu gostei desse cara. Tá muito bonito, velho. Vou começar a analisar mais as skins, vou assistir os vídeos dele e analisar mais as skins, hein, quando eu tiver vendo. Ficou verde e roxa, não foi a asa? Foi. O stun também tá bonito. Cutou. Gostei, gostei, cara. Definitivamente esse rosto caiu bem. É muito bom. É o crítico. Uma ação de morte. E aqui os cromas que eu não preciso ficar comentando nem nada, não. Esse croma aqui, deixa eu ver o outro. Só isso. E esse flash art, que isso aqui pra mim é um sonho. Tá os dois ali deitadinhos, ela tá olhando pra eles, só tá de olho fechado, eles se amam, é isso. E eu amo vocês. Tchau, tchau. Vamos ver o do Jace agora, que tá aqui, ó. Por que o Jace da Jace tá melhor que do League of Legends. E... Ué, gente. Ué, gente, é bom. E vamos ver o que ele colocou um do lado do outro. O que a gente vai achar, né? Quero muito ver como que tá o League of Legends também, que eu não tinha visto, hein. Laboratório. Eu vi esse vídeo aqui, despretensiosamente ele apareceu pra mim. Tanto que eu acho que é um vídeo, um canal de 800 seguidores. O nome do canal é Compariza. Compariza. E aí, por que que o Jace do Wild Rift está tão diferente do computador? A gente vai dar uma olhada aqui. Quais são essas diferenças e eu não sei o que é que aconteceu. Eu sei que são equipes diferentes, eu sei que são produções diferentes. Mas como é que a qualidade, ela distoa tanto de uma coisa pra outra? Não deixe de me seguir, curtir e deixar aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham, qual é a opinião de vocês. Vamos olhar, aos poucos, o que tá acontecendo. A gente começa com a animação. Essa animação aqui do Jace, do Wild Rift, eu não gosto muito do rosto do Jace. Ele comentou. Eu acho que o rosto dele tá um pouco sem cicatriz, sem marcas. Sacou? Mas até então, os modelos estão congruentes. Os modelos estão convergentes. Eles conversam entre si. Existe um meio termo em comum. E você não olha isso aqui e fala, nossa, o de cima é melhor, o de baixo é pior, o de baixo é melhor, o de cima é pior. Mas a questão começa a pegar quando a gente vai pros efeitos. Vamos terminar essa animação aqui. Que a gente entra nos efeitos. Olha o rosto do Jace, do Wild que eu falei, que não tem marcas, não tem cicatriz, tá meio estranho. E em cima a gente não consegue ver isso, né, por conta da distância. É, não tem... Exato isso que eu ia falar. Dá pra puxar pra perto, né? Mas até então, tudo igual. Nenhum ponto de diferença absurda. O recall. A gente começa com o recall que aqui já tá um pouco diferente. O Jace do lado de Rift é lindo, hein? O Jace aqui, ó. Poxa! O Jace aqui, ele joga a arma pra baixo, o portal abre e ali em cima, ele segura na orb e entra. Eu tô, é... deixando em aberto de que, assim, o Jace do computador é o quando ele está saindo da orb. Tipo assim, ele já está fora da orb. E o Jace do Wild Rift é quando ele tá dentro da orb ainda. Tá entendendo? Não sei nem o que que é a orb. Acho que seja isso, mas vamos continuar. A saída de base já é completamente diferente. Ó. Em cima, ele só sai correndo com o martelo na mão. Embaixo, a gente vê um sofrimento. Tá entendendo? É como se embaixo aqui fosse o depois. Porque o Jace tá sofrendo dessas alucinações, de tudo que tá acontecendo dentro da cabeça dele, que a gente sabe o que é. Quer dizer, que a gente não sabe o que é. Mas embaixo é muito mais interessante. Uma saída de base muito melhor. Do que só ele correndo com o martelo na mão. Ó. Tem um efeito glitch ali embaixo, uma distorção. Em cima, ele só tá correndo. Eu concordo, tá? Que embaixo tá bem melhor também. É contar momentos diferentes do mesmo acontecimento. Mas se for... Pera lá. Pera lá, a equipe da Jace é melhor, hein? Se for em cima, coloca Jace Arcane sobrevivente. Embaixo, mais sobrevivente ainda. Tá entendendo? Ó. Primeiro ataque básico. Perceba que em cima tá mais puxado pro rosa. Embaixo tá mais puxado pro glitch. Aqui a gente percebe bem. Quando ele dá um ataque básico, fica em cima puxado mais pra eletricidade. Embaixo, mas pra um efeito de distorção temporal. Verdade. Entendeu? Mas eu gostei mais do de cima. Isso é o E dele, é o W, que dá os três ataques básicos. Calma, vamos com calma. A martelada. Ó. O que eu de novo falei. Eu gostei mais do de cima no efeito. Do rosa em cima e do efeito glitch embaixo. Eu gosto do verde e azul, eu gosto mais do vermelho e azul. Ó, de novo. Porque esse amarelo colorido. Em cima aparece a eletricidade. Muito. Ó, mesma coisa. Aqui a gente vai visualizar bem o que eu tô dizendo. E embaixo acontece meio que uma distorção temporal. Como eu falei até no review, você percebe que ele tá... É como se a Riot conseguisse dar... O AdRift conseguisse dar vida ao que é uma distorção temporal. Em cima, uma distorção elétrica. Percebam a diferença. Concordo, concordo. É muito diferente. E eu não sei porquê fica tão diferente. É por isso que o FPS vai caindo, né, Riot, do AdRift? Ó, a diferença de qualidade. O socão. Mesma coisa do ataque básico, que um é rosa e outro é glitch. E até a mudança de armas. Embaixo ele muda pro roxo. E em cima ele muda pro azul. Eu gosto mais do azul e vermelho. A cor eu gosto mais lá. Ó, embaixo tem muito mais congruência do que a gente viu na série. Que é aquela distorção que ele pega e entra. Do hashtag. O arboa em cima é mais bonita também, velho. O azul fica deixando muito bonita. Eu acho que a Riot deve mexer nessa coloração dele. Porque não é possível. Ó, esse é uma das principais mudanças. Em cima, ele abre as duas orbes. Com a eletricidade no meio. Embaixo ele vai abrir dois portais. Dois portais, sim. A debaixo é mais bonita. Olha a diferença disso. A debaixo é bem mais bonita. Olha até a diferença de qualidade, de profundidade. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei em que momento tudo se perdeu. O efeito também de velocidade de movimento em cima. Agora a gente tem um glitch. Como se fosse uma passagem de tempo. E embaixo é como se ele estivesse dentro de um portal. Que tá em congruência com o portal que ele abriu aqui. Ó embaixo como ele fica. Que é parecendo que tá dentro de um espaço e tempo. E em cima é só uma eletricidade. O combo. Então assim, véi. Eu acho que a Riot se passou um pouco aqui. Eu não sei se a equipe do Wild Rift prestou mais atenção. Na série. O Wild Rift assistiu melhor. O Wild Rift de PC. Flow de PC. Vamos ver a animação de morte. O do PC tá melhor. O PC tem mais um drama. Tem mais uma... Embaixo ele só dá um 360 aí pra trás. Dá um pulo. Mas enfim. É... O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ah, Splash Art. Splash Art do computador não tem nem o que se falar. O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vocês concordam. Se vocês discordam. O PC tá bonita pra caramba. Mas eu acho que o Wild Rift ficou muito superior ao computador. O que não diminui é que o computador tá massa. Mas porra. Se eu fosse comprar, eu escolheria do Wild Rift. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. É isso, guys. Gostaram do canal do Sommelier de Skins? Eu gostei, cara. Laboratório de Skins. Se inscreve lá. Tá aí na descrição. Depois a gente pode ver outros vídeos. Mas eu vou começar a olhar as skins com outros olhos agora, hein? Vamos ver por aqui. Beijo pra vocês. Até mais. Fica com outro vídeo aí que tá ali embaixo, ó. Que tem eu ganhando a skin do Jason. Fui!